olá garagistas no projeto de hoje vamos controlar o tenktamia enviando o comando sem fio com a ajuda de garabis e utilizando um joystick shield para fazer o acionamento do mesmo para mais informações acesse a nossa rede social para adquirir um de nossos produtos acessão nossa loja virtual e também se inscreva no nosso canal do youtube então pessoal no projeto que fizemos hoje vamos controlar o chassi tamia por esse controle ok mais especificamente pelo analógico controle certo vamos controlar o carrinho é nessa torre de shield aqui né na parte central tem-se o garabi como pode ser visto aqui o led piscando e retícaro que tem rede entre o controle e o garabi do tabia na base dessa torre tem seu arduino e abaixo do arduino colocamos aqui com a ajuda de uma dupla face né é uma bateria 9 volts para alimentar toda essa torre de shield ok vamos pegar agora o tamia aqui o tenktamia ok então temos aqui na base do chassi o arduino certo na trás da base temos a engrenagem dos motores ok então acima dos motores tem-se a bateria 9 volts e o suporte pilha né para 3 volts né duas pilhas de 1.5 ok acima da limitação que tem-se a protoboard e na protoboard fizemos as as ligações do do garabi e do motor drive da pololo ok para controlar os motores certo então o garabi do controle viu o comando ok ok o garabi do do tamia recebe esse comando envia para o arduino e o arduino é aciona os motores via moto drive ok então vamos agora fazer a aplicação desse projeto né a demonstração então pessoal o controle aqui ok então bem simples frente traz esquerda direita ok então vamos dar uma voltinha com ele e voltar ok sem complicação esse projetinho né estamos enviando um via controle né os acionamento do acionamento do tamiya certo aqui o led piscante que ele tem rede e fazer o acionamento dele então vamos agora ao método né que utilizamos para fazer o acionamento dele né a montagem e a explicação do da lógica da programação ok ok vamos lá então bom então pessoal nessa imagem aqui vemos uma ilustração do funcionamento do nosso nosso projeto ok então o na esquerda aqui temos o módulo controle e na direita o módulo tectamia ok então no modo controle o joystick shield né pelos pelo analógico pelo botão analógico dele né no eixo tanto eixo horizontal como vertical vai enviar o valor para o arduino o arduino vai receber esse valor vai criar o código para transmitir até garabi indo até o garabi o garabi do módulo controle vai ficar responsável por enviar o comando do garabi do módulo de do garabi do tectamia do garabi do tectamia recebendo esse comando acionará os seus pinos né vai elevar eles aos ao nível lógico de 0 ou 1 ok esse nível lógico vai ser lido pela as portas digitais de 0 até 2 né ou seja ele vai criar uma codificação ok ele recebendo a sua codificação ele vai fazer o tratamento para fazer acionamento dos motores ou seja dependendo da codificação que ele receber pelo garabi ok o arduino vai tratar né ver que codificação é essa e vai fazer acionamento do motor fazendo com que ele levar para frente para trás né fique parado gire para a esquerda ou gire pela direita ok nessa outra imagem vemos a tabela da verdade do nosso módulo do controle ok ou seja é se eu enviar o comando 000 o comando 000 pelo garabi eu vou estar querendo dizer que o garabi no módulo duque da mía né sete os pinos DI3 DI6 ou DI7 ou seja se os pinos do garabim do módulo de quitamia tiver 0,00 nesses respectivos pinos, o carrinho vai para trás então a mesma condição as mesmas coisas para as outras condições então temos aqui os pinos 0,001, 0,1, 0 0,1, 1 e o com o pino 3 em alta a saída digital em alta com as outras condições irrelevantes, ou seja não importa se estiver em 0 ou em 1 se for 0 um DI7 ou um DI6 por exemplo, não importa o carrinho vai estar parado porque o DI3 está em alta está em 1 nessa outra nesse slide aqui a gente pode ver que dependendo do código que ele receber pelos acionamentos do garabim ele vai fazer o tratamento para os motores então aqui vamos pegar como exemplo a segunda linha se D0 for igual a 0 D1 estiver igual a 0 e D2 estiver em alta igual a 1 que é o dado enviado pelo garabi o motor A vai girar para a esquerda e o motor B girar para a esquerda também ou seja os dois girando para a esquerda vai fazer que o carrinho rotaçone gire para a esquerda aqui outra condição também essa condição do motor parado essa última condição ou seja se o valor lido pelo pino digital 0 do Arduino estiver em alta não importando as outras condições ele vai travar os dois motores motor A travado e motor B travado e nessa condição o carrinho no tanque tamia ele fica ele fica parado ok então essa foi uma breve explicação do funcionamento para mais informações sobre o funcionamento consulte o nosso tutorial no nosso no nosso site na nossa rede social do Lab de Garage vamos agora aos sketches tanto do módulo controle como do módulo do tanque tamia ok então vamos lá então pessoal vou dar uma breve explicada aqui sobre o sketch do Arduino do nosso módulo de controle ok então aqui na primeira linha no nosso sketch temos aqui o software serial.h sendo incluso ok o que faz esse software serial.h ele simula o RXTX da serial nos pinos 8 e 9 onde utilizaremos eles para fazer comunicação com o Garabi ok então aqui temos a declaração das variáveis vertical horizontal que vão pegar os valores do x e y né o vertical horizontal do joystick shield ok e vai guardar os valores né lidos pelos potenciômetros nessas variáveis ok mais embaixo entramos no void setup onde faremos nossas configurações iniciais tá então aqui na primeira linha dele iniciamos nossa serial com um balde de 2400 certo abaixo dele temos escrevemos a serial mais 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 isso faz com que o Garabi no modo de controle entre em modo de comando certo demos o delay de 500 milissegundos aqui esperando que o um tempo de espera para que o Garabi entre em modo de controle esperando a resposta do mesmo né mais abaixo é demos esse comando atwro8 né ou seja eu vou escrever vou setar o pino 3 tá o dei ó 3 do Garabi do módulo de o módulo do tanque indicando ou seja que o tanque está parado né ele vai fazer com que o tanque ao inicializar né ele inicialize parado ok demos aqui um delay de 500 milissegundos e entramos no loop ok então dentro do loop onde vai rodar nosso programa é lemos a o eixo horizontal né pelo a zero a entrada na lógica do do arduino tá lemos a vertical pelo analógico um das entradas analógicas do do arduino damos o delay de 5 milissegundos e caímos nas condições né então se o controle estiver com a vertical maior que 400 né ou seja a vertical pra baixo e horizontal não tiver nem pra direita nem pra esquerda ele vai identificar que o a condição está indo pra trás né ou seja o carrinho está dando ré indo pra trás como você quer que interprete né então o comando pra ele ir pra trás eu escrevo aqui nessa serial é mais serial ponto print né atwro zero ou seja nessa situação eu faço com que o comando todos os pinos do garabidomogulo do tanquetamia sejam zero ou seja ele vai enviar o código 000 né que é o que eu estou lendo pelo arduino do garabidotanque ok isso vai indicar no tratamento do garabidotanque que a gente quer que ele fique parado então enquanto ele não sair dessa condição ele vai permanecer parado ok e mesmo as outras mesma coisa para os outros condições né temos a condição aqui da esquerda ele vai enviar atwro 128 né ou seja envia o código pro o arduino do módulo tanque 001 que indica que ele está indo para a esquerda a condição da direita né que vê o código 010 a condição para frente né que vê o código 011 e a condição parado né que se for nenhuma daquelas condições e ele estiver com o analógico no centro né ele vai indicar que o está parado ou seja ele envia o código 1xx o que significa o que significa esse x aqui significa que a a condição do bit é irrelevante e no seno 1 o 0 tanto faz ou seja não importa o valor deles se o primeiro bit estiver em 1 ele vai ficar parado nosso carrinho vai estar parado ok então aqui foi uma breve explicação sobre o funcionamento do módulo de controle tá vamos agora para o o sketch do módulo de do tectamia ok então vamos lá então pessoal esse é o sketch no arduino no módulo tectamia tá também vou dar uma breve explicada sobre o funcionamento do mesmo ok então aqui no início do programa declaramos as variáveis que vão ser utilizadas utilizadas para controlar o motor driver né da pololo controlador dos motores ok abaixo declaramos as variáveis pin0 até pin2 né que vamos receber o valor dos estados dos pinos né onde receberemos os códigos do que vem do garabi ok aqui setup declaramos os pinos que vamos utilizar como saída né para controlar os motores e os pinos que declaramos como entrada né para receber o código do garabi ok utilizando as portas digitais 0, 1 e 2 certo então logo após isso entramos no loop né que é onde vai rodar nosso programa basicamente então aqui lemos o as portas digitais de 0 a 2 ok e dependendo do que tiver acionado lá eu vou fazer o o controle do módulo tanque né ou seja se o pin 0 né se o digital 0 estiver igual a 1 por exemplo ou seja o tanque está parado porque o código enviado pelo pelo garabi né vai ser um xx ou seja como vimos anteriormente né na explicação do módulo de controle esse x é irrelevante ou seja não importa o estado dos pinos se eles estiverem em 1 né ele vai estar parado certo então mesma coisa para os outros né para as outras condições então aqui temos o tanque para trás né o código 0, 0, 0 ok aqui o né a condição para o tanque girar para a esquerda né pelo código 0, 0, 1 a próxima condição o tanque girar para a direita pelo código 0, 1, 0 e por último aqui o tanque né o tanque né o tanque ir para frente com o código 0, 1, 1 ok e desde cada condição né temos aqui uma função no caso aqui do tanque ir para frente move motor 1 né 2, 5, 5 com potência total para a esquerda né como na montagem do tanque tamia um motor fica de costa para o outro ou seja ele fica inverso do outro então se eu mandar um ir para a esquerda né e o outro ir para a direita ele vai ir para frente ok por causa da montagem da caixa de grenagem dos motores do tanque tamia ok então esse comando move dependendo da configuração que você dá nele né ele vai fazer o acionamento dos motores ok então aqui embaixo temos o move né para o motor 2 né enviando um potencial total né 2,5 cg do PWM e 0 indicando que ele está para a direita ok e fora do loop aqui está a função do do move né que é uma função feita pela própria pololo né para o seu controlador driver então temos aqui ela só como utilização como aplicação né tem uma breve explicação aqui né que se o motor for 0 né se o valor lido for 0 nessa função motor B um motor A a velocidade né de 0 a 255 e PWM e a direção se for 0 é rotação né para o sentido horário aqui no caso para a direita se for 1 o sentido outro horário né o motor ou seja para a esquerda e aqui só temos ela como uma utilização né dizemos assim então pessoal é bem simples tá sem complicação agora vamos fazer as montagens né as ligações da nosso nosso projetinho ok então vamos lá então aqui nas ligações né como a gente pode ver nessa primeira imagem aqui temos a ligação do garabi com o Arduino Protoshield né que vai ficar no nosso nosso Arduino né nossa torre no módulo do controle ok na próxima imagem temos aqui as ligações do garabi do tectamia né do módulo do tectamia ok os pinos D0 D1 e D2 do Arduino certo e não esqueça pessoal é esse resistor de 10k entre o D1 e o 3.3 volts do Arduino ok isso ajuda que para que não tenha interferência né um entre ruído nosso garabi faça que os dados recebidos né nem erro e etc ok na outra imagem temos aqui as conexões do do motor driver né do da Pololo com o Arduino também não esquecer também das conexões do garabi né separadas ali entre o D0 e o D2 ok essas montagens né as ligações podem ser vistas né com mais detalhe no nosso tutorial na nossa rede social também ok então é isso pessoal espero que tenha gostado do nosso tutorial até a próxima